Vamos chamar então o nosso terceiro talento, os nossos jurados estão ali com essa responsabilidade, já já vou falar com vocês. Olha gente, o nosso terceiro talento é do São Francisco, é a Clara Cavalcante. Ela é estudante de jornalismo e vai cantar pra gente, I have nothing. Aí dá, Whitney Houston, bem-vinda. Clara, Clara, Clara. Muito bem-vindo, pode falar que pega seu microfone. Clara, responsabilidade em cantar Whitney Houston. Responsabilidade, um ícone, uma referência pra mim desde pequena. Maravilha. Estou livre no meu repertório, preparar uma música dela não é fácil, mas estou aqui hoje. Tá pronta? Tô pronta. Clara, esse palco é todo seu. Obrigada. Fui, meu amor. Amém. 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 Garota, mandou muito bem. Parabéns. Ensaiou bastante, Clara. Era uma oportunidade de mostrar meu potencial vocal, então foi por isso que eu escolhi. Parabéns. Obrigada.